Então, minhas amigas, agora eu vou fazer uma barra original perfeita, diferente de todas que vocês já viram. Então, eu vou mostrar pra vocês como é fazer. Então, a medida da pessoa foi marcada aqui 4 centímetros. Então, aqui é a medida da pessoa. Da pessoa descalça, essa medida vai ao final do calcanhar da pessoa, medindo nela. Para que essa barra não fique comprida, fique do tamanho que está aqui, nós vamos ter que descontar esse tanto aqui, que é a virada da barra original. Deu 2 centímetros. Então, vamos acrescentar aqui 2 centímetros, que vai ficar ideal. Então, é medido, a pessoa descalça no calcanhar, rente com o chão. Bom, então aqui, medindo agora aqui, a medida deu 6 centímetros. 4, acrescentou 2, deu 6. Então, nós vamos marcar toda essa área aqui, 6 centímetros. Então, nós vamos medir isso aqui. Isso foi uma barra que eu fiz ela há 16 anos. Então, hoje eu resolvi mostrar como é feito. Ela fica perfeita. Ninguém diz que ela foi mexida na barra. Aqui, medindo aqui. Pronto. Então, essa aqui é a medida. A medida aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer esse procedimento. Então, vamos cortar aqui, deixando, cortar aqui, nessa área aqui, ó. Deixando um tantinho aqui, nessa parte aqui. Então, nós vamos cortar aqui, ó. Deixando 2 centímetros de cada lado. Certo. Certo. Então, foi isso que fez aqui. Sabemos que a parte da frente e da jeans sempre é menor. Então, nós temos que encaixar essa parte aqui, ó. Que saiu. Então, nós vamos encaixar já. Pra dar certo. Então, vamos lá. Faz isso. Ó. Fez isso. Então, agora nós vamos prender aqui. Nós vamos prender, eu vou mostrar agora pra vocês. Nós vamos prender não embaixo aqui. Nós vamos prender esta linha do pêssego ponto em cima dessa marca de giz. Da parte de cima da calça. E põe embaixo aqui a agulha. Vamos fazer a mesma coisa no outro lado. Pega-se essa marca e põe em cima da marca do giz. Isso. Feito isso, põe aqui. Aqui embaixo pra segurar. Então, nós vamos fazer isso aí, ó. Na marca. Na volta toda. Olha só. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Tem a marca e é onde vai ficar a marca do pêssego ponto aqui. Em cima, onde está o giz. Olha só. E põe a agulhinha. Aqui, aqui e a agulhinha. Agora nós vamos fazer esse lado aqui. Aqui, mesma coisa. Põe a agulhinha. Então, você vai fazer todinha a volta dela. Tá bom? Então, nós colocamos toda a agulhinha aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Então, ó. Se vocês virarem pro lado do direito, vocês vão ver como que vai ficar. Então, eu vou mostrar aonde nós vamos passar. Porque nós vamos costurar na máquina, né? Vamos unir essas duas peças. Então, eu vou mostrar como que vai ser feito na máquina. Então, vamos lá na máquina pra ver como que é feito isso aqui. Soltar um pouquinho essa peça aqui na máquina. Pra ficar fácil. Ó. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Nós colocamos aqui. Fica fácil. Vamos chegar bem a máquina, bem perto. Porque agora é a parte... Nós temos que deixar bem em cima aqui. Né? Ó. Aqui. Essa parte junto com essa, certinha. E nós vamos costurar aqui. Em cima. Vai ser costurado em cima com uma linha comum da cor da calça. Em cima desse pesponte. E vai se tirando a agulhinha de acordo conforme vai costurando. Pra não quebrar a agulha. Então, nós vamos passar aqui em cima, ó. Devagarzinho, porque nesses morros aqui, a calça, a máquina, não deixa a agulha quebrar, né? Ó. Vai bem devagar. Arrumando sempre aqui. Nessa parte aqui, ela fica um pouquinho difícil. Mas depois ela... No decorrer da costura, ela fica mais fácil. Vou segurando aqui. Ó. Vou tirando a agulhinha. Conforme eu vou costurando. Aqui. Então, vamos lá. Fazendo isso aqui. Sempre em cima. Ó. Preste atenção. Sempre em cima do pesponte. Onde eu tô fazendo o pesponte. Depois eu vou mostrar como fica. Então, vocês prestem atenção. Vai com cuidado. Tirando a agulhinha. Quando chegar aqui perto do outro nozinho, o que que nós vamos fazer? Nós vamos devagar. Deixa eu levantar um pouco aqui, porque ela voltou. Vai ser devagarzinho. Sempre deixando essa costura do favor igual essa, pra lá. Então, ó. Aqui, ó. Ó. A gente vai devagarzinho. Minha máquina tá saindo do lugar, mas... Vamos segurando. Ó. Eu costumo fazer esse trabalho em outra máquina. Não é nessa, mas... Essa aqui é mais prática pra filmar. No momento. Então, aqui, ó. Quando vai chegando aqui, passando o nozinho, fica mais fácil. O trabalho de costura é um trabalho que é de muita paciência. Então, a pessoa tem que ter paciência pra fazer. Ó. Então, continua em cima do pesponte. Continua a costura em cima do pesponte. Tira essa agulhinha. Tira essa agulhinha. Vai lá em frente. Aqui tem mais uma. E vai em frente. Chegou aqui, onde nós começamos. Dá um retrocesso aqui. E vamos tirar. Aí, tira toda a linha da máquina. Que ficou aqui no tecido. É isso que nós vamos fazer. Tira toda. Pode ver que a linha... Aqui, subiu. Tira. Então. Então, nós passamos... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Nós passamos a linha aqui em cima do pesponte. Agora, eu vou mostrar virando ela do lado direito. Ó. Depois, virando do lado direito, ó como é que ela fica. Depois que passar, ninguém diz que essa barra foi mexida. Que nós vamos overlocar a parte de baixo. E vamos... E daí passa-se. Eu vou ensinar também como passa. Ó como que fica. Fica perfeita. Como se nada tivesse mexido na barra. Então, agora o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos novamente revirar aqui. Nós vamos lá na outra máquina de overlock. E fazer aqui a costura do overlock. Certo? Então, agora nós vamos abrir. Porque se eu pegar as duas partes juntas, o que vai acontecer? Aqui a máquina não vai passar. Então, a gente abre-se aqui. As duas partes. E vamos overlockar. Vai dar um centímetro aqui. No pezinho da máquina. Nós vamos fazer isso nas duas partes. Então, aqui foi feito um lado. Agora nós vamos fazer o outro lado. Que é o lado de cima. Vai dar um centímetro aqui. Então, aqui, ó, está o perlocado, certo? Agora, o que nós vamos fazer? Então, vamos lá na outra máquina e ver o que vai fazer. Chegando aqui, ó, vocês podem dar um nozinho aqui, ó, que ajuda até a segurar as duas partes. Dá um nozinho e depois corta com a tesoura o excesso. Então, vamos lá na outra máquina? Então, agora vocês viram como que ficou, né? As duas vão ficar assim. Agora, nós temos que, nós cortamos aquele nozinho que nós damos aqui. Agora, nós vamos costurar, ó, quero mostrar bem. Nós vamos costurar aqui, ó, pra segurar essa partinha aqui, dos dois lados. Nós vamos costurar. Vamos levar pra máquina, puxar bem. Ó, levar aqui na máquina e puxar bem. E vamos dar uns pontinhos aqui. Pronto. Deu esse pontinho. Tirou. Tirou toda a costura, a linha, quer dizer? Ó, tá vendo? Tirou. E nós prendemos aqui, ó, pra não ficar, não se soltar. Vamos fazer o outro a mesma coisa. Vou mostrar, ó, tá vendo? Ó. Costura com costura. E agora nós vamos fazer essa partinha aqui. Ó, então, vamos costurar. Ó, deixa eu puxar bem pra vocês verem. Ó, o normal vai precisar pra cortar bem. Pronto. Vai tirar toda a linha. Ficou. Agora eu vou ensinar vocês a passar isso aqui. Pra deixar bem passadinho. Daí eu termino. Bem passadinho. Então, agora, nós estamos aqui na passadeira, que nós vamos assentar essa barra aqui. Entendeu? Ferro quente. Pra assentar direitinho. Ó. Vocês vão sempre do lado, assim como tá, do avesso da calça, vocês começam a passar aqui, ó. Essa partinha aqui. Vão passando pra assentar bem. Quando eu lavar a calça, tem que fazer o mesmo processo. Cada vez de lavar calça, quando for passar a calça, tem que fazer esse tipo de processo aqui. Pra que estique bem. A barra. Isso aqui, eu executo esse trabalho aqui há mais de 16 anos, já. 18 anos. É uma coisa que eu muito fiz. Meus clientes amavam esse tipo de barra. Ficava perfeito. Ficava perfeito, né? Uma barra perfeita. Ó. Aqui, você me dá uma passadinha pra sentar. Ó como que fica, ó. Ninguém disse que mexeu na barra. Então, eu vou virar do lado direito. Pra vocês verem como que ficou, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá. Vou dar mais uma passadinha aqui. Tô deixando aqui. Tô deixando aqui. Agora, vou mostrar pra vocês. Olha, gente, que é a perfeição que fica, ó. Quem disse que essa barra foi mexida? Ó. É assim que fica. Então, essa aqui é mais uma aula minha de costura. Continuem acompanhando o meu blog e meu canal. Que vocês vão ter sempre novidades nesse respeito. Tá? Até mais. Até a próxima. Tchau.